Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Mesmo que esteja longe, Havana unida. Chegou me dizendo como vai, quando passou por mim. Me disse que muitos a desejavam, mas ela não me escolheu. E cada minuto foi eterno, verão de junho. O nosso amor não tem maldade, você me faz sentir como... Amor à primeira vista e dor na despedida. Você me faz sentir como... Mas tenho que dizer-te que agora eu tenho um voo. Havana unaná. Havana unaná. Metade de mim está em Havana unaná. Estou de volta à Atlanta nananá. Mas meu coração está em Havana, mesmo estando longe. Havana unaná. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.